A polícia de Chicago tranquilizou os fãs da cantora Schneider O'Connor. A irlandesa estava desaparecida e foi encontrada a salvo nesta segunda-feira. As autoridades americanas não revelaram onde a cantora estava desde que saiu para um passeio de bicicleta na manhã de domingo. A assessoria da cantora não respondeu aos pedidos da AFP para comentar o assunto. Schneider O'Connor, que sempre foi conhecida por suas manifestações contundentes, recentemente publicou em redes sociais diversas mensagens preocupantes. No ano passado, ela insinuou no Facebook que teria tentado se matar por overdose.